Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Olá, eu sou Jaqueline Soares, sou jornalista, comunicadora popular e cria do Morro do Falete, no centro do Rio. Hoje eu trago pra vocês o episódio O Caminho dos Professores Negros no Ensino Superior. Vocês sabiam que pretos e pardos representam apenas 17% dos professores universitários no Brasil? No episódio a seguir, os professores Luiz Fernando Vilauba, Flávia Rios e Helena Castro nos ajudam a contar essa história. As palavras da professora Helena serão lidas pela jornalista Letícia Nascimento. A política de cotas, estabelecida em 2012, abriu as portas do ensino superior para alunos pretos e pardos, pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas, modificando o perfil daqueles que estão nas universidades públicas do Brasil. Quase uma década após a aprovação da política de cotas, os números mostram que os jovens negros já são maioria nas universidades do país, refletindo cada vez mais a configuração da sociedade brasileira, onde mais da metade da população é autodeclarada preta ou parda. Com mais estudantes não brancos chegando ao ensino superior, a expectativa era de que essa mudança de perfil chegasse também ao quadro de professores. Mas isso ainda está longe de acontecer. A docência nas universidades brasileiras ainda é uma profissão exercida majoritariamente por homens brancos. Os dados são do último censo do ensino superior, realizado em 2019 pelo Ministério da Educação. Dentro do universo de quase 400 mil professores universitários, aproximadamente 67 mil se autodeclaram pretos ou pardos. O baixo número de professores negros nas universidades implica constrangimentos sutis e cotidianos aos poucos que chegam a esses espaços. Para Flávia Rios, socióloga e professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, ver uma pessoa negra como docente é um fato que ainda hoje causa estranheza. Ela conta já ter ouvido algumas vezes comentários sobre não ter cara de professora. Em outra situação, durante reunião de departamento com outros colegas docentes, foi confundida por eles, que acharam se tratar de uma estudante. As pessoas negras sofrem esses constrangimentos nas instituições universitárias porque ninguém espera que eles sejam docentes. Então, é muito curioso, na minha experiência, eu vi várias vezes funcionários, terceirizados ou não, falam assim, professora, você não tem cara de professora. Mas eles não falam isso porque estão me discriminando ou porque... Eles falam porque eles não estão acostumados a ver. Eles passaram ali trabalhando anos, anos, anos e nunca ouviram muito raramente uma pessoa negra como professor. Elas só veem pessoas negras como trabalhadores, que estão limpando, que estão arrumando, que estão na portaria, que são seguranças e tal. De origem humilde, Flávia foi a primeira da família a chegar ao ensino superior. A entrada na USP à Universidade de São Paulo não foi ao acaso, mas determinada pela moradia estudantil oferecida pela instituição. Naquela época, o debate sobre políticas afirmativas ainda estava distante de se tornar uma medida concreta. Assim como as demais universidades, a USP no começo dos anos 2000 era um espaço ainda mais elitizado e branco do que é hoje. Flávia representava o perfil oposto da maior parte dos estudantes. A presença de pessoas pretas e pardas nas salas de aula do ensino superior se tornou mais comum após a aprovação da lei de cotas em 2012. O acesso desse grupo às universidades, na visão de Flávia, representa uma política efetiva de combate às desigualdades, ainda que muito tenha que ser feito para garantir a permanência e a inserção profissional dos estudantes negros após a sua formação. Então, se uma pessoa vem de uma origem operária ou que, sei lá, uma pessoa que não tem uma formação, nem tem um vínculo profissional estável, etc. Então, se ela tem um filho que ingressa em uma instituição universitária, quer dizer, as chances desse filho ter uma vida melhor, uma profissão, ganhar melhor, dar melhores condições para a sua própria família de origem, a sua família que vai se constituir, para ele próprio, são muito maiores do que se a pessoa simplesmente se reproduzir na sua própria classe social. A avó do professor Luiz Fernando Vilauba sabia muito bem disso. Ela estudou apenas até a quarta série, mas sempre insistiu com o neto sobre a importância do estudo. A maior incentivadora era também a pessoa que expremia o orçamento para pagar parte da mensalidade da faculdade de Luiz Fernando. A graduação em publicidade foi cursada na Universidade Estácio de Sá, mesma instituição privada em que ele trabalha hoje, como professor. O caminho até a docência, no entanto, não foi rápido e nem fácil. Entre eu me formar na primeira graduação e eu entrar numa sala de aula da docência superior, são 10 anos. Então, assim, o que eu fiz nesses 10 anos? Eu fiquei esperando? Não. Eu trabalhei como peão de chão de fábrica da Bayer, lembra eu for roxo? Eu trabalhei vendendo celular em loja de operadora, né? Eu trabalhei em operadora de celular, eu trabalhei como vendedor, assistente comercial de uma empresa que trabalha com licitação pública na área de informática. Aí eu fui ser fotógrafo na universidade que eu trabalho hoje. Então, assim, eu não podia ficar esperando acontecer alguma coisa até eu entrar em sala de aula. Eu tive que me virar, digamos assim, mas sempre focado, sempre com pensamento naquilo que eu queria. Foram alguns anos como fotógrafo na mesma instituição. Nesse período, Luiz Fernando cursou uma segunda graduação em História e fez também uma especialização que o habilitou a dar aulas. O primeiro contato com a docência veio a partir de um curso de curta duração, que acontecia nas férias. Depois, veio a oportunidade de ministrar uma disciplina e, em 2012, ele passou a integrar o quadro fixo de professores da instituição. A transição de funcionário administrativo à docente era a realização de um sonho. Mas Luiz Fernando conta que essa mudança causou estranheza nos demais professores da universidade. Quantas e quantas vezes eu entrei na sala de professores e dei bom dia e ninguém me respondeu. Eu dava boa noite e ninguém me respondia. Porque eles estavam acostumados a me ver como o rapaz que tira foto, sabe? O fotógrafo. Ah, o menino da foto, o menino da foto. Cansei de fazer foto para crachado dos professores, cobrir evento dos cursos, fazer foto para o campus, necessidades da área da parte de comunicação do campus, enfim. Mas eles nunca tinham me visto dando aula. O número reduzido de pessoas negras seguindo carreira como docente também é uma realidade vivenciada por Luiz Fernando na universidade privada, onde estudou e trabalha atualmente. O professor, que dá aula para cinco cursos diferentes, conta que por várias vezes já se viu como o único negro do corpo docente de determinado curso. O cenário atual não é tão diferente daquele que se mostrava no começo dos anos 2000, quando ele cursou publicidade na mesma instituição. Luiz Fernando diz não se recordar de ter tido, durante a graduação, nenhum professor sequer que possa ser reconhecido como preto ou pardo. Se perceber enquanto a única pessoa negra presente em algum ambiente é um sentimento bastante conhecido pelos professores pretos e pardos no decorrer da sua formação e também no seu exercício profissional. Mas a professora Helena Castro demorou a ter esse sentimento. Adotada por uma mulher branca antes dos dois anos de idade, ela conta que só foi se entender enquanto negra depois de adulta. Segundo ela, nunca notou se era a única nos espaços, porque até então a questão racial não a pertencia. Helena foi ensinada quando criança que suas conquistas ou fracassos eram consequências exclusivas de seu esforço. A consciência sobre sua negritude e a compreensão dos efeitos do racismo foram questões ausentes em boa parte de sua vida. Para Helena, professora do Instituto de Bioquímica da UF, o despertar para a identidade racial aconteceu quando fazia doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela relembra uma situação que aconteceu na saída de uma das aulas do curso. No caminho de volta para casa, percorrendo a pé em uma rua escura, topou com um rapaz negro que a parou. A professora conta que no início sentiu muito medo, mas foi surpreendida ao ser chamada por ele de irmã. O rapaz perguntou o que ela fazia tarde da noite sozinha na rua e demonstrou surpresa quando ela contou sobre o doutorado. Ele veio falar comigo como reconhecimento racial. E eu falei de uma situação que é rara nos Estados Unidos, que é um negro que consiga fazer pós-graduação. E ele me deu uma palavra de acolhimento. Tipo assim, pelo amor de Deus, continua aí. Foi aí que me bateu a cor. E a partir dali eu passei a olhar. Percebi que no prédio que eu estava na Universidade da Califórnia, que é enorme, só tinha um negro. Comecei a pensar nisso nessa esfera científica. Por exemplo, eu fui a um congresso de biotecnologia e estava apresentando um pôster. Um rapaz veio e falou assim, eu estou tão feliz que você está aqui. E aí eu entendi que isso era porque eu era negra. Entre a graduação e a docência, há quantas pedras? Os anos de estudos necessários para a formação de um professor universitário geram custos que, por vezes, estudantes e familiares não conseguem arcar. Além dos gastos diretos, o tempo dedicado à formação é um tempo que não está sendo consumido por um trabalho remunerado. Por isso, as bolsas de pesquisa e as políticas de incentivo à permanência na faculdade são tão fundamentais para que mais estudantes negros ou oriundos de famílias pobres consigam se dedicar à sua própria formação. Vamos ouvir novamente a professora Flávia. A redução desse orçamento para as universidades e, consequentemente, impacta a política de assistência estudantil e a política também de bolsas, tanto na graduação quanto na pós, assim como as medidas que têm enxugado, que têm precarizado as instituições financiadoras, têm impacto direto na política, de qualquer política de ações afirmativas, em particular também na pós, porque aí você tem menos bolsas. A política de restrição das agências é uma política que impede diretamente, não só a pesquisa, mas que as pessoas pobres, que tenham poucas condições, se permanecerem como pesquisadores nas universidades, seguirem carreiras acadêmicas. Garantir a sobrevivência do aluno durante a formação é uma preocupação apontada também pelos professores Luiz Fernando e Helena Castro. Eles ressaltam o baixo valor das bolsas de mestrado e doutorado, que ainda exigem do estudante dedicação exclusiva. Ou seja, o aluno não pode exercer outra atividade profissional para complementar a renda, e a bolsa não sofre reajuste desde 2013. Para a professora Helena, as dificuldades financeiras enfrentadas num período de formação ajudam a determinar o perfil dos docentes no ensino superior. Para muitas vagas no ensino superior é exigido mestrado e doutorado, onde as bolsas não sobem a tempos. A partir disso, a tendência de pessoas negras chegarem até esse ponto e estarem aptas é menor. E ainda tem outra coisa. Qual emprego que você tem garantido como aluno de mestrado ou doutorado? Nenhum. Você tem a rua garantida. A questão financeira impacta especialmente os estudantes pretos e pardos, porque no Brasil a pobreza tem cor. Pouco mais de 55% da população se autodeclara preta ou parda, mas essas pessoas não ocupam proporcionalmente todos os espaços. Quando olhamos para a faixa populacional mais pobre do país, 75% são pessoas negras. O mesmo grupo se torna minoria, ou 28%, quando observamos a parcela mais rica da população. Os dados são do último relatório Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicado em 2019 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda segundo o estudo, uma das explicações para esse abismo na renda entre brancos e negros pode estar no acesso desigual à formação educacional e aos cargos gerenciais no mercado de trabalho. Depois da política de cotas na graduação, que impulsionou a entrada de estudantes pretos e pardos nas universidades públicas, uma portaria do Ministério da Educação, aprovada em 2016, passou a recomendar a reserva de vagas nos cursos de pós-graduação para candidatos negros, indígenas e pessoas com necessidades específicas. Apesar de não ter caráter obrigatório, a socióloga Flávia Rios diz que grande parte dos programas está pouco a pouco incorporando a medida. No entanto, apenas a garantia do acesso à formação não seria suficiente para mudar o quadro profissional da docência no país. Por isso, em 2014, foi criada uma lei de cotas para concursos federais, que destina cerca de 20% das vagas para candidatos pretos e pardos. O objetivo da lei, segundo Flávia, é enfrentar as desigualdades nas carreiras, não apenas entre os docentes, mas contemplando todo o serviço técnico das universidades e das demais instituições federais. Contudo, depois de sete anos da sua aprovação e perto de inspirar a sua validade, o cenário pouco foi alterado. O que parece é que no que toca aos técnicos, a toda a carreira técnica da universidade, essa política de ações afirmativas tem funcionado. Agora, no que diz respeito aos docentes, não, não tem funcionado. E por que não tem funcionado? Porque as universidades, elas interpretaram a lei no seguinte termo, né? Olha, se a gente precisa de ter pelo menos três vagas para que uma seja destinada à reserva de cotas. Quando, na verdade, é raro que você tenha, ainda mais nesse contexto, um concurso com três vagas. Então, o concurso só tem uma vaga ou duas. Ou seja, não se aplica à lei. Muitas instituições adotaram essa visão. Ou seja, não se aplica nunca. A professora ressalta também que a reserva de vagas proposta pela lei vale apenas para universidades federais e não contempla instituições estaduais, municipais ou particulares. Entre 2012 e 2019, o número de professores universitários autodeclarados pretos ou pardos saiu de 12 para 17%. Enquanto o de professores autodeclarados brancos subiu de 45 para 53%. Os dados do último censo do ensino superior, divulgado em 2020, indicam uma mudança tímida, ainda bem distante do ideal, desenhando um quadro pouco representativo da população negra na educação superior brasileira. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Jaqueline Soares. A ilustração de capa foi feita por Jonathan Azariel, música-tema por Bismarckx. A edição de conteúdo foi realizada pela equipe Rio & Watch. Gostaria de agradecer também aos professores Luiz Fernando Vilauba, Flávia Rios e Helena Castro, que participaram desse episódio, e a Letícia Nascimento, que leu as palavras da professora Helena Castro. E para mais coberturas ligadas ao programa Enraizando o Antirracismo nas Favelas, acesse o site rionwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima!